Então, meus amores, eu vou narrar esse vídeo rapidinho pra vocês, tá? E vou tentar explicar o máximo possível. Estou fazendo cones, mini cones de chocolate pra decorar uma torta. Aproveitei e parei pra gravar pra vocês e pra dar sugestão de uso delas. Pra quem tem, pra quem quer comprar. O chocolate fracionado que eu tô usando é dessa marca, tá? Porém, eu não conheço nem o leite e nem o meu amargo dela. Não comprei ainda. Eu uso, eu tenho uma marca de cobertura que eu sou apaixonada. Que vocês que me seguem já conhecem. Porém, eu andei tendo problema com a marca deles, branca. Então, por indicação de vocês, eu experimentei essa e fiquei apaixonada e tô usando. Então, eu uso o meu amargo e é o leite da outra marca que eu gosto. E o branco dessa. Então, eu não posso falar pra vocês do meu amargo e nem do leite porque eu não conheço. Pra derreter ele, amei. Bem fácil e rápido. As forminhas que eu tô usando, essa aqui, eu já tive duas forminhas da grande. Da pequena, porém, na minha viagem do sul pro Rio de Janeiro, quebraram. E eu comprei essa aqui. E vamos pro vídeo, pro vídeo não ficar muito longo. Você vai colocar chocolate até a marquinha que tem aqui, ó. Marquinha, tá vendo a marquinha? Tem que ser até aqui. Se liga aqui, furo com furo. Como assim, Cris? Aqui tem um furo e aqui tem outro furo. Quando você for colocar, tem que tá com furo. Outra coisa. Se você manjar do assunto, você colocou chocolate aqui, já pode vir com cuidado e virar ela aqui em cima. Se você não manjar, você pode pegar uma por uma e colocar e depois só vir com o outro. Mas eu vou filmar pra vocês verem, tá? A outra coisa que eu ia falar também. Ah, derreteu. Não pode estar muito quente, gente. Sempre de 30 em 30 segundos. Na potência, 50. Aqui em casa, eu controlo assim, 50. Mas tem micro-ondas, queiminho, baixo, máximo, enfim. Não pode ser muito quente, tá? Pra você não estragar essa parte assim aqui, ó. Tá vendo? Tem que ser morninho, até porque o brilho fica melhor. Se você quiser, pode colocar o chocolate aqui dentro com uma colher. Quando eu tô com preguiça e é pouca quantidade, eu coloco uma colher. Mas você também pode colocar no saquinho pra não fazer muita sujeira. Gente, olha só. É só colocar até a marquinha, tá vendo? Eu coloquei no saquinho. Se passar, faz sujeira. Se faltar, a casquinha fica faltando. Então, tente colocar até a marca. Melhor passar do que sobrar. Faltar, tá bom? Não tem muito segredo, não. Vou colocar aqui e já volto. Porque eu tô com um pouco memória no celular e tô gravando outros vídeos pra vocês hoje, tá bom? Pronto, galera. Agora dá batidinha. Leve batidinha. Pra você não estragar a sua máquina, tá? Sua forminha. Vê se não tem nem a bolinha. Se tiver a bolinha, fica estraga como você for tirar. Tá vendo aqui? Você tenta vir de verde, ó. Furo com furo. Encaixa. Ó, ó. Apertar. Ainda não tem, né? Tá, isso tá ligado. Ó. Tem que apertar até você ver que subiu o chocolate. Nesse aqui acho que eu coloquei pouco, ele não subiu de jeito nenhum. Aqui eu já fiz mais. E agora é o momento que eu fiquei de mostrar pra vocês. Minha mãe me ligou, aí acabou parando de gravar. Feito isso, você vai virar e levar pra geladeira. Aqui tá brilhando, tá vendo? Quando ficar opaco, ou seja, daqui uns 5 minutinhos, você tira da geladeira e pronto. Eu vou mostrar pra vocês como a gente tira as casquinhas aqui de dentro. Então, meus amores, ontem na correria, no vulco-vulco da correria, eu esqueci de mostrar esse momento. Talvez não era preciso mostrar, tá? Eu fui editar o vídeo e aí botou essa parte aqui. Mas como tem gente nova no canal e tem gente que nunca fez e quer saber pra primeira vez, vou mostrar certinho pra não ter erro. Tá vendo aqui? Aquela partezinha você com cuidado pra não rasgar e ter uma durabilidade boa. Você solta. Soltou, você vai lá, já devolve pra não perder, tá? Virou, ele sai inteirinho. Aí se tiver rebarba, claro, né? Você vai ter que tirar toda a rebarba, tá bom? Então, deixa ele paradinho. Aqui, ó, quando você não bate demais. Acho que eu já mostrei já. Ficou com esses defeitinhos. Mas tem a decoração que não vai te atrapalhar muito, não. Deixa ele lá. Então, depois que ele perder todo o brilho, vai suar bastante. Quando ele suar, você vai deixar ele... É... Ele vai perder o brilho um pouquinho e volta com o brilho novamente, tá bom? Então, eu vou esperar nesse tempinho. Volto pra gente... Eu tô usando aqui sem luva. Mas, na hora que você for tocar, é importante você usar a luva pra não tirar o brilho. Agora, se você for pintar, o bom da luva é que não derrete a face e é higiene, né, gente? Então, eu vou esperar esse tempinho e volto pra gente finalizar, beleza? Prontinho, meus amores. Aqui estão as nossas casquinhas. Eu vou mostrar pra vocês como dá pra fazer pra gente usar em festinha, tá? Porém, essas minhas aqui, eu estou fazendo pra utilizar na decoração de um bolo, beleza? Beleza, vamos lá. Vou tentar mostrar nesse vídeo o que eu posso aqui agora, que hoje tá corrido, né? Mas, se vocês quiserem, eu volto com mais dicas de outras coisitas, que dá pra montar aqui, beleza? Então, meus amores, eu estou aqui com as casquinhas, tá? E vou mostrar pra vocês umas duas, três dicas pra vocês usarem diretamente na festinha, na mesa, decorando. Porém, essas que eu estou fazendo, elas vão ser pra decorar um bolo. Então, eu não vou fazer todas como eu vou mostrar pra vocês agora. É só uma ideia, eu acho que vocês entenderam, né? Eu vou ficar tudo olhando aqui, porque minha memória tá curta, linda coisa. A primeira ideia que eu posso dar pra vocês é o seguinte. Vocês vão pegar o cone, colocar um pouquinho, colocar até menos mesmo. Vocês vão ficar vazio. Um pouquinho de confete. Depois, vocês vão pegar um pouco de chocolate, deixar ele aqui, ó. Pera aí. Deixar um pouco da casquinha, da cobertura derretida. E colocar só um pouquinho aqui, ó. Pra gente vir com o docinho e grudar o docinho aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz sem a luva, que não é indicado. E sem passar no açúcar, ficou maravilhoso. Só que com a luva, ele cola sem açúcar. Que fica bonito também, sem passar no açúcar, você colocar aqui. Nem precisa ir colocar chocolate colinha aqui. Tá vendo? Pronto. Essa é a primeira dica que eu posso dar pra vocês. E depois a gente pode até decorar mais aqui. A segunda dica, você vai pegar a sua casquinha. Você vai colocar doce de leite, um pouquinho de doce de leite lá no fundo. Vai pegar um pouquinho de bolo. Pode ser qualquer bolo, pão de ló, enfim. Vai colocar, ó. Tá? E aqui a mesma coisa, tá, gente? Vocês vão fechar, passar um pouquinho de cola na borda. E colocar o docinho. Cadê o docinho? Passar um no açúcar aqui. Eu queria colocar um sem passar no açúcar. Pra vocês verem, como fica muito interessante o brilho dele. Só que aí não dá. Tem que ser com a mão sem a luva, porque você pode... Pera aí. Com a mão sem açúcar, sem luva, você pode grudar ele aqui, ó. Só com manteiga, talvez. Olha. Fica super interessante também. Tá vendo? Aí... Opa. Vou colar mais aqui, que ele não ficou coladinho. Coloquei pouco chocolate. Pode levar pra secar, se for o cacho, que é muito quente na sua região. Pode levar pra secar um pouquinho. Agora eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu secar esse luva aqui. Mostrar pra vocês. De uma maneira que a gente pode decorar. Pronto. Olha só. Aqui tá as nossas casquinhas, tá vendo? Essa aqui, eu simplesmente peguei um pouco de colher, passei. E grudei um pouquinho de confete. Tá? Essa aqui tá com defeitozinho, tá vendo? Não tem problema nesse caso, tá? Porque a gente vai decorar e elas vão ficar interessantes. Olha aqui. Eu tenho peças menores do que essas. Ou até mesmo do mesmo tamanho. Só que tá tudo guardado e eu não tô muito afim de procurar agora. Não é que procurar, tá tudo organizadinho. Mas hoje tá um dia bem corrido aqui em casa. Então, aqui eu tô usando pós, né? Com um pincel. Peguei o pósinho e passei. Posso deixar pra vocês a marca do pó aí depois. E, gente, isso aqui é uma ideia. Mas, assim, pode ser uma borboleta. Pode ser mini coração. Pronto, meus amores. Isso aqui é o resultado, tá? Eu acabei pegando essa aqui, ó. Tá vendo? Tirei a luva agora porque essa aqui eu vou consumir mesmo. Peguei a luva. Coloquei um pouquinho de chocolate escorrendo. Coloquei um pouquinho de farela. Imitando a casquinha de... Imitando um sorvete mesmo. Vocês podem colorir também essa caldinha, tá? Se você quiser com mais ideias, gente. Tem muitas ideias em relação só a essa pecinha. Imagine outras, tá? Se vocês quiserem, deixa o like. Se inscreva no canal. E fala, eu quero. Eu quero, Cris. Tá bom? Aqui tá os docinhos que eu vou usar pra decorar a minha torta. No finalzinho desse vídeo, eu vou deixar pra vocês como ficou tudo. Bom, a ideia do cone era essa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Um beijo. Fique com Deus. Boas vendas hoje e sempre. Tchau, tchau. Então, meus amores. Esse é o resultado da nossa torta montada. Lembrando que o intuito do vídeo não era a montagem da torta. E sim os cones. Tem muitas ideias. Se vocês quiserem que eu volte com mais ideias usando o cone. Diga aqui e vai lá no Instagram comentar. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.